O amarelo foi pelo contexto todo, ele em todo momento estava de provocação com o Fernandinho e acabou tendo uma atitude. Se a gente olhar a atitude isolada do Gabriel, é lance para cartão vermelho, mas foi algo que o jogo aceitou e por isso é que dá para entender esse cartão amarelo dado aí para o Gabigol, mas olhando isolado é lance para cartão vermelho.